Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Flores de Sangue Capítulo 1 Uma jovem lindíssima e completamente biruta. Uma absurda série de agressões Aos cuidados do famoso especialista em doenças mentais. O automóvel negro passou através do amplo portão, sobre o qual, em letras de ferro forjado, estava escrito Clínica Schwartz, Genebra, Suíça. Uma fina capa de neve cobria os jardins da bonita clínica, cujo edifício se avistava no final da avenida bordejada de abetos altíssimos, com seus ramos desenhados em branco hibernal contra o céu cinzento. Os grandes jardins estendiam-se num tom verde esbranquiçado, de infinita tristeza. O carro deslizava pela faixa de asfalto, da qual fora retirada a neve cauda durante a noite anterior. Finalmente, deteve-se diante das grandes arcadas que sustentavam o telhado a três vertentes do pórtico do edifício. O homem que empunhava o volante desligou o motor e voltou-se para o assento traseiro. Em seu rosto preocupado, um sorriso tentava aparecer. — Chegamos! — murmurou. O outro homem, atrás, assentiu e indicou a grande porta do edifício, pela qual saíam naquele momento dois homens e uma mulher, os três vestidos de branco. — Estavam à nossa espera! — naturalmente! — virou-se para a mulher sentada a seu lado. — Então? — sente-se com forças? — Claro! — sorriu a jovem. Estava envolta num bonito casaco de visão branco, cuja gola levantara até as orelhas. O rosto se destacava, entre rosado e dourado, sobre a fina pele do abrigo. Um precioso rosto de bonequinha, com os extraordinários olhos azuis, de impressionante beleza. Suas mãos, ajustando a gola do casaco, eram delicadas, com unhas de um suave tom de pérola. Mãos delicadas, mas que davam uma curiosa impressão de firmeza e segurança. Mãos dignas de estudo, belas, finíssimas, porém de uma solidez que surpreenderia todo bom observador. Uma esmeralda ovalada adornava primorosamente a esquerda, no dedo anular. Mais nenhuma outra joia. A porta do carro foi aberta por um doi homens de branco, enquanto o outro se dirigia diretamente ao porta-malas, aberto pelo que viera ao volante. Em seguida, saltou o outro passageiro, que estendeu a mão para dentro, ajudando a jovem dos maravilhosos olhos azuis a pear, o que fez com perfeita e natural elegância. A mulher de branco adiantou-se, com um sorriso cortês de boas-vindas, estendendo a mão. Era alta, delgada e forte como uma barra de aço. Tinha uns olhos verdes que encaixavam perfeitamente em sua aparência um tanto felina. — Seus cabelos eram louros. — Sou a doutora Moller — disse com voz amável. — Mademoiselle Lafrancie, não? Com efeito, replicou friamente a jovem do casaco de Visum. — Tem alguma coisa contra mim, doutora? — Não. — Certamente que não, mademoiselle. — É que está me olhando com animosidade. — Desculpe. — Mas não é assim. — Do qualquer modo, jamais seria essa a minha intenção. — Quero ser sua amiga, acredite. — Não quer ser mais amiga. — Trata-me corno se eu estivesse louca. — E não vou admitir isso. — Fique sabendo que não estou louca, doutora Moller, nem nunca estive. — Entendeu? — Mas, mademoiselle, ninguém disse, é o que está pensando. — E de mais a mais, se não acham que estou louca, por que me trouxeram aqui? — Jean, isto não é um manicômio? O homem que viera sentado junto a ela no carro passou-lhe um braço pelos ombros, num gesto amigo e protetor, trocando um rápido olhar significativo com Marlene Moller. — Ora essa, Monique. — Você bem sabe que não está num manicômio, é simplesmente uma clínica, a mesma coisa com um outro nome. — Não, não. — Aos manicomios levam-se os loucos. — E as clínicas, as pessoas que trabalham em excesso e estão esgotadas, nervosas, irascíveis. — Você precisa repousar. — É tudo. — Mas aqui me tratarão como a uma louca. — Você verá que não, querida. — Aqui, simplesmente, você descansará. — Quem me dera poder ficar também. — E por que não? — Não. — Quero que você fique comigo, Jean. — E você também, Armand. — Vamos, vamos, não seja infantil, Monique. — Não quero ficar aqui. — Se vocês forem embora. — Eu também vou. — Olhe, você bem sabe que temos muito trabalho e como estaremos sobrecarregados durante sua ausência. — Mas está será por pouco tempo. — Quanto à doutora Moeller, pedimos a você um favor. — Ela é sua amiga sincera, de modo que só merece sua confiança. — Entendido? — Sim, sorriu. — Sim, sorriu de súbito Monique Lafrance, luminosamente, e estendeu a graciosa mãozinha. — Como está, doutora? — Estou bem, sorriu Marlene Moeller. — Encantada por conhecê-la, Mademoiselle Lafrance. — Gostaria de ver agora seus aposentos? — Tomaremos chá juntas esta tarde? — Sem dúvida, respondeu maternalmente a doutora, como se em lugar de ter trinta anos tivesse o dobro. — Tomaremos chá juntas. — Agora, Conred e Guido vão levá-la a seus aposentos. — Aqui os tem, Conred e Guido. — Também eles serão seus amigos. — Os dois homens de branco sorriram para a recém-chegada, já carregados com suas maletas. — Cuido era moreno, elástico, atlético, atraente com seus grandes olhos negros e seus encaracolados cabelos. — Conred tinha mais de quarenta anos, ou seja, dez mais que Guido, no mínimo. — E, além de mais velho, era absolutamente feio, com sua grande cabeça quadrada de alemão, seus cabelos curtos e duros como arames avermelhados, seus diminutos olhos de um azul agudo, espesso, muito alto, com seus braços muito longos. Parecia um estranho gorila treinado para sorrir. — Gosto do Guido — disse Monique Lafrance. — Mas do Conred, não. — É feio. — Ele não é feio, Jean. — Conred não se alterou, mas Jean pareceu não saber o que dizer. — Pigarreou. — Bem, Monique, não creio que... — Eu não me importo — sorriu amplamente Conred. — Sei que sou feio, portanto, não me importa que o digam. — Por que haveria de se importar, se é verdade? — Riu Monique Lafrance. — Acho até que nunca vi ninguém tão feio como você, Conred. — Por favor, Monique — interveio Arman. — Será melhor que você vá conhecer seus aposentos. — Antes de partir, iremos despedir-nos. — Está bem. — Mas você, Conred, vem atrás de mim e de Guido, para que não o vejamos. — Como queira — sorriu mansamente o ruivo. — Está zangado comigo por tudo que eu disse, Conred? O feio enfermeiro passou a língua pelos lábios, olhando de relance para a doutora Moeller, que quase não podia ocultar seu desagrado pela atitude inconveniente de Mademoiselle Lafrance. — Felizmente, Jean atalhou aquela nova situação embaraçosa. — Será melhor que você se acomode já, Monique. — Naturalmente, ficará muito bem instalada. — Você trouxe livros? — Claro, querido. — Nunca viajo sem livros. — E neste lugar tão desagradável, suponho que me dedicarei exclusivamente à leitura. — Vamos, Guido? Tomou o braço do bonito Ítalo suíço, apesar de estar este carregado com parte de sua bagagem. Entraram no edifício, seguidos por Conred, cujo mutismo era um tanto sombrio e cujo rosto mostrava certo desagrado, agora que a nova paciente não o podia ver. — Desculpe — murmurou Jean, olhando para a doutora. — Como lhe preveni, ela está atravessando uma crise. — Nunca foi tão agressiva. — Durante um momento, confesso, pensei que fosse atacar-me, disse a doutora. — Acredite que estamos consternados. — Ela seis uma boa moça, mas em certas ocasiões. — Bem, como informei ontem ao doutor Carlos Schwartz, seu último ataque de nervos foi muito agudo, mas não nos disse que ela pudesse chegar a ser perigosa, Messie Faberge. — Perigosa? — Oh, não, doutora. — É uma jovem do temperamento suave, geralmente. — De fato parece capaz de agredir qualquer um, e acha que todo mundo a odeia, mas... — Bem, eu espero que seu estado ainda tenha remédio. — Um desequilíbrio nervoso resultante do excesso de trabalho. — O doutor Schwartz fará sem dúvida um diagnóstico mais autorizado que o sai, Messie, murmurou Marlene Moeller. — Podemos ir vê-lo agora. — Ele nos espera. — Claro. — Vamos, arma. Entraram no espaçoso e confortável vestíbulo, magnificamente atapetado, com finos lustres de cristal, quadros nas paredes. — A calefação era perfeita. — Os aposentos dos pacientes ficam nos andares superiores, explicou a doutora. — Aqui embaixo temos os serviços diversos. — Escritórios, refeitório, sala de estar dos internos, biblioteca, gabinete de aparelhos Eletrônicos. — Celas, já sabemos que esta clínica é a melhor da Suíça, doutor Amueler. — Mas, diga-me, por que Celas? — Às vezes tornam-se necessárias. — Quando algum paciente se mostra perigoso. — Nessas ocasiões, em benefício dele próprio e sobretudo dos outros, convém confiná-lo até que se acalme. — Mas posso lhe assegurar que tal recurso é raramente utilizado, Messier Faberge. — Tenho certeza de que Monique se portará bem, murmurou Jean. — Assim espero. — De qualquer modo, nós só aceitamos os casos em que nos é concedida absoluta liberdade de ação e decisão. — Compreendo. — E de nossa parte não há inconveniente. — Nós só desejamos que Monique se recupere. — Acha que isso será possível, doutora? — Teremos que mantê-la em observação pelo menos por dois dias, antes de podermos dizer alguma coisa. — Chegamos. — Abriu uma das portas que davam para o corredor e recuou. Os dois homens entraram no luxuoso e confortável escritório. Ao fundo via-se uma grande janela, com as cortinas corridas, de modo que se podia ver a brancura da neve no exterior sobre o extenso gramado e os abetos. Não parecia em absoluto um lugar dedicado à prática da medicina, mas um ambiente acolhedor, marcado por excelente gosto artístico. Entre a porta e a janela, para o fundo, a uma grande mesa, estava um homem que se levantou ao ser aberta a porta. Sorria cordialmente, mantendo entre os lábios um cigarro, com algo da simpática despreocupação do clássico aventureiro que sempre está de bom humor, Messier Faberte, Messier Lamotte. Interessou-se amavelmente. Assim é. Os dois se aproximaram, apertaram a mão que lhes estendia Carlos Schwartz e, a um gesto deste, instalarão-se em confortáveis poltronas. O famoso psiquiatra e neurologista era alto, de aspecto agradável e elegante. Cabelos louros, olhos cinzentos, queixo forte, em sua testa alta e lisa parecia brilhar uma clara inteligência. Devia ter de 35 a 40 anos. — Vai precisar de mim, doutor? Perguntou Marlene Moeller. — Não, no momento não. Neste caso, irei ver se Mademoiselle La France está bem acomodada. — Parece um tanto intransigente. Schwartz franziu um pouco a testa. — Confio em seu tato, Marlene. — Vá vê-la. Os três homens ficaram sós. O doutor ofereceu cigarros à Arma e Jean, que aceitaram. Já fumando ambos, ele sorriu daquele seu modo simpático, cordialíssimo. — Duque disse Marlene, depreendo que a recomendada dos senhores não é de trato muito fácil. — Bem entendido. Nós aqui não utilizamos mangueiras de água fria nem camisas de força. — Conhecemos a suavidade e eficiência de seus métodos, doutor Schwartz. — Por isso trouxemos Monique para cá. — O senhor foi muito amável admitindo-a em sua clínica. — Bom. Amável e interesseiro, tornou a sorrir o doutor. — Havia uma suíte livre e não me convinha recusar uma cliente de recursos. — Não interpretem mal minhas palavras, mas... — Todos trabalhamos por dinheiro, sorriu Arma. — Para dizer a verdade, desconfiaríamos de uma pessoa. — Altruísta, doutor. — E digo-lhe mais, se quiser cobrar adiantado, não veremos nisso nenhum inconveniente. — Não, não, por favor. — Deixemos esse assunto de dinheiro. — Só o referi casualmente. — MMM. — Pelo telefone não nos podemos estender muito sobre Mademoiselle La France, de modo que espero agora dados completos a seu respeito. — Já sabe seu nome, Monique La France. — Trabalha conosco numa revista semanal literária chamada Les Jours de Paris. — Sem falsa modéstia, lhe direi que nós três constituímos o eixo em torno do qual gira a revista. — Especialmente ela, cujas habilitações para este gênero de trabalho são extraordinárias. — Trouxemos alguns artigos de sua autoria, nos quais encontrará ampla confirmação do que acabo de dizer, Jean Faber tirou do bolso uns papéis estendendo-os ao médico, que após olhá-los com curiosidade colocou-os sobre a mesa. — Há cerca de dois anos, Monique teve sua primeira crise. — Ignoramos os motivos. — Melhor dito, não conhecemos nenhum motivo pelo qual ela se possa ter. — Desequilibrado um pouco. — Fora enviada a Roma pelo nosso diretor para fazer certa reportagem. — Não chegou lá. — Naturalmente tratamos de descobrir seu paradeiro, mas sem resultado. — Quando estávamos no auge da preocupação, pensando inclusive em recorrer à Interpol, recebemos um postal que ela nos enviava, de Onolulu. — Oh! — O que tinha ela ido fazer tão longe? — Nada. — Simplesmente adquiriu por sua conta uma passagem de avião e foi para lá. — Esteve umas semanas nadando, dedicando-se ao surfing, a dançar a ula-ula com os nativos, a comer pratos típicos do país. — Férias. — Interessante, pestanejou Carlos Schwartz. — Que explicação deu depois? — Nenhuma. — Voltou com uma série de reportagens maravilhosas. — Não se recordava absolutamente de Roma. — Nada. — Mas as reportagens sobre as Havaí eram tão boas que nosso diretor resolveu publicá-las e esquecer o assunto. — Seis meses mais tarde, foi enviada a Cannes para fazer a cobertura do Festival Cinematográfico daquele ano e mandou um postal de Tóquio, sorriu Schwartz. — Não. — Antes tivesse mandado. — Em Cannes, agrediu uma famosa atriz americana com uma lima para unhas, dizendo que era uma porca e uma, sem vergonha. — Felizmente, dois atores italianos que estavam perto evitaram que o fato assumisse maiores proporções. — Não se pode imaginar o que custou a nossa revista, em dinheiro e manipulação de influência, tirar Monique daquela enascada. — Motivos? — Nenhum. — Parece que achou desaforado o fato de ter a atriz se casado cinco vezes, simplesmente. — É puritana, então? — Não. — É normal. — Nunca nos dera a entender que os divórcios a irritassem. Foi apenas uma tolice de sua parte. — Assombroso. — É casada? — Solteira. — Bem, quero dizer se já esteve casada, ou se sofreu algum violento desengano amoroso, nunca. Seu comportamento nesse sentido é incensurável. Além disso, não é da espécie que possa sofrer um desengano amoroso. — Para lhe ser sincero, todo o pessoal masculino de Gley-Joos de Fratice tem paixão por ela. — É bonita? — O senhor verá, sorriu Jean. — Mas não apenas bonita, doutor Schwartz. — É, como direi, encantadora, inteligente, compreensiva, a mulher ideal. — Com efeito. — Pelo menos, pensamos assim, todos a queremos muito, e ela o sabe. — Entretanto, há pouco menos de um ano, atacou o nosso diretor com um sapato, gritando que ele a odiava e que ia quebrar-lhe a cabeça. — Foi espantoso. — Com um sapato, murmurou Schwartz. — Pouco dano teria causado, suponho. — Dois meses depois, tornou a atacá-lo com unia garrafa quebrada que sacou da bolsa. — Nosso pobre diretor, que é excelente pessoa, quase teve uma síncope. Dez minutos mais tarde, Monique afirmava que aquilo era mentira, que ela jamais quisera agredir seu querido chefe, e começou a beijá-lo diante de todos. Não demorou a partir para Costa Brava, especialmente para Palamés, um dos maiores centros de turismo da Espanha. Lá estava atuando a celebradíssima bailarina La Rumba, e pareceu-nos que seria bem recebida pelos nossos leitores uma extensa reportagem sobre ela. Monique agrediu La Rumba com uma faca roubada do restaurante onde havia jantado. — Motivos? La Rumba a olhava com inveja, com ódio, porque ela traía mais que a bailarina os olhares dos homens. — Isso é absurdo, murmurou Schwartz. — Sem dúvida. La Rumba quase desmaiou quando a faca passou roçando por sua garganta. Felizmente, um dos guitarristas interveio. Um tanto rudimente. Mas com bons resultados para todos. Aseguro-lhe que não foi fácil acomodar as coisas com a polícia espanhola. Passaram-se quinze dias antes que, de muito má vontade, deixassem Monique sair do país. A partir de então, a situação foi se complicando cada vez mais, agressão a um boy de um hotel, a uma dama que passeava com o Nicãozinho, a um pianista de renome internacional. A última que cometeu foi em Genebra, justamente. E dada a proximidade da sua clínica, achamos ter chegado o momento de fazer alguma coisa a mais que ir apaziguando os ânimos da gente agredida. Sua fama, Dr. Schwartz, é tão boa que aproveitamos a permanência de Monique em Genebra para trazê-la aqui. Que fez ela em Genebra? Foi publicado pelo Derstrassi, ontem. De um dos telefones da linha direta do vestíbulo do hotel, o Genevo Hotel, chamou a polícia. Afirmando que queriam assassiná-la. Que havia um complô contra ela no hotel e que a esperavam no vestíbulo mais de trinta pessoas, porque a odiavam. Insistiu tanto, inclusive chorando, que foi enviado um carro cheio de policiais. Quando Monique os viu aparecer, levantou-se da poltrona na qual lia tranquilamente uma revista e lançou-se contra um grupo de pessoas pacificas, gritando, distribuindo pancadas para todo lado, dizendo que viessem agora atacá-la, se se atreviam. Jean Faberth não disse mais. Ficou olhando para o Dr. Schwartz, que tinha a testa franzida. O médico tardou alguns segundos a falar, francamente, senhores, o caso me parece um pouco grave. Os sintomas de paranoia estão bem claros. Entretanto, não aceitem este diagnóstico até que eu o emita formalmente. Será preciso manter Mademoiselle La France sob observação. Eu os acompanharei agora para que se despeçam dela. Depois ficará em minhas mãos. Farei o que puder em seu benefício. Tchau. Tchau.